Então teremos aí um rali com muito barro e chuva, provavelmente, né, ao que tudo indica, choveu muito essa noite, raios e trovões, enfim, vem chovendo e a previsão é que continue chovendo, até porque agora há pouco deu uma bomba d'água e logo em seguida temos sol e calor, então provavelmente a chuva deve continuar, o que vai dar mais emoção aí e barro e lama para o rali. Mas eu gostaria, e que bom, né, que temos o rali acontecendo nesse final de semana, evento para movimentar toda a região, economia, enfim, e lazer e diversão. Vou tocar num outro assunto que fiz uma matéria ontem, né, sobre a questão da mosca da fruta, que está atacando as culturas de cítricos na região. É um fato que vinha ocorrendo, mas nesse ano ela está mais intensa, né, maior voracidade, digamos assim, né, e as perdas nas culturas precoces do cedo, né, por exemplo, a oranje do umbigo tem produtores aí que praticamente vão perder toda a produção, né, e as frutas mais tarde, como a valência, a variedade valência, né, que é a grande quantidade dos pomares, 90% dos pomares da região são dessa fruta, né, algumas destinadas aí à produção de suco, enfim, e outras, outras finalidades, também está sofrendo, né. Falamos com o produtor de Marcelino e ele ressalta que já com 30% provavelmente da sua produção vai ser afetada. E além disso, o excesso de chuva que está acontecendo nesses últimos dias e também ocorreu na floração da planta, né, também vai trazer prejuízo ainda da ordem de 10% a 15%, ou seja, quase afetando praticamente, atingindo a metade da produção. Então, esse ano provavelmente, provavelmente não, teremos uma diminuição, né, na produção de cítricos no outro lugar, que é uma cultura, né, de pequenos produtores, alguns complementaram, mas muitos já vêm aderindo a isso, e é uma quebra significativa, né, para quem trabalha só com essa cultura, né, só com a produção de laranja, porque vai impactar diretamente aí na sua renda receita, né, ao longo do ano, que é a receita do ano, no caso. E, segundo a Emater, então, para finalizar, se vier o frio, pode ser que diminua o ataque dessa praga, desse incerto, né, então seria importante que a temperatura abaixasse, no entanto, com as previsões indicando que vai ter mais chuva do que frio para esse ano, provavelmente, né, isso vai se estender e os prejuízos podem ainda ser maiores do que já vem acontecendo. É isso aí.